Eu queria abrir com uma pergunta, depois eu vou passar a palavra para a Monique e para o Paulo também perguntarem, que eu quero que vocês participem bastante, mas pouco acho que depois que vocês abriram, eu conversei com o Igor na festa do IGN e ele contou para mim que, não é nenhum segredo assim, mas ele contou para mim que o pessoal que estava participando do projeto estava muito aliviado, porque não tinha aquele formato assim de redação quadrado, de notícia, misturava um pouco de informação de influenciadores de conteúdo, e vocês tiveram um patrocínio muito interessante da Logitech, eu lembro, pelo menos uma das marcas no começo. Como é que foi formatar um pouco disso, Fênix? Você que vem de criar canal no YouTube, não é um cara quadrado e ranzinza como eu que sou jornalista. Explica para a gente como é que vocês começaram a formatar esses conteúdos. Boa. Primeiro de tudo, eu esqueci de falar, obrigado pelo convite, estou feliz de vir aqui. Feliz de ver a Monique, que já foi lá no Flow Games, um episódio muito especial que a gente teve lá de Resident Evil, e gravou o vídeo com a gente também, foi muito legal. Mas o engraçado é que eu nunca vi a Monique, porque no dia que ela foi eu estava viajando, e aí eu não estava lá. Mas, enfim, cara, sim, quando eu entrei no Flow Games, eu estava muito feliz na Xbox, né? Só que aí, quando eles me chamaram para o Flow para fazer um projeto de games, inicialmente era para ser algo totalmente diferente do que é hoje. Era para ser um projeto muito, muito mais focado em Dota, que eles amam Dota, né? E eu também amo Dota, por isso que eles me escolheram. E a gente ia fazer um time, uma plataforma, era para ser outra coisa. Só que aí, eu percebi o presidencial de fazer realmente um canal de produção de conteúdo de games, que o Flow não tinha ainda. E eu falei até para eles, cara, a gente pode fazer isso que vocês querem, sim, mas a gente pode fazer mais coisa. A gente pode fazer criação de conteúdo, a gente pode fazer podcast com convidados, porque o Flow, ele aborda um público muito aberto. E por mais que eles sejam de games, né? Eles nasceram dos games, o público é todo mundo. E aí, o Flow Games seria o Flow, só que só para games. Aí teve toda a história do Flow Games, que começou a gente idealizar o projeto, eu comecei a montar a estrutura, principalmente de programas, de canais, né? Então, não era só o YouTube, a gente ia ter Twitter, Instagram, só que o que aconteceu? Aí, em fevereiro do ano passado, teve o Monarch Day, que é o dia que tudo mudou no Flow. Eu juro que eu não queria fazer a pergunta para vocês explicarem, porque eu entrevistei o Monarch, eu conheço a história toda, mas conta aí para todo mundo. Não, é que faz parte da criação do Flow, do Flow Games. Então, eu não tenho como não falar, porque o Monarch estava na idealização do projeto inicial, ele estava. Só que quando deu o Monarch Day, e o Monarch saiu da empresa, e o Flow não conseguia mais apoiar o Flow Games da maneira que ia ser, a gente começou a mudar muita coisa do projeto. Primeiro que, para o Flow Games existir, precisou de um investimento de sócios, e aí que entrou eu, o David Jones, e o Geiger, o André Geiger, que é o CEO do Flow hoje. A gente investiu no projeto do Flow Games para ele acontecer, senão ele não ia nem acontecer. E como a gente criou sócios, os três, a gente começou a falar, beleza, agora que a gente é sócio, a gente vai fazer o projeto que a gente quiser. Claro que o Igor também é sócio do projeto ainda, até hoje o Flow tem uma participação no Flow Games, e eles ajudaram muito na idealização. Mas eles aceitaram muito mais a nossa visão de projeto. E com a entrada do David, principalmente, o projeto começou a pivotar muito para esse lado de notícias também. Ele que deu a ideia de a gente criar o portal de notícias. Então, é um portal que é bem jornalístico mesmo, a gente tem essa pegada. Tanto que você falou aí, os meninos que trabalham lá no portal são jornalistas de anos da indústria, trabalharam no Vox e o TalkMundo, e estão aí muito tempo. E essa é a ideia mesmo, ser um portal de cobertura de games, que é parte do Flow Games. Só que o Flow Games Podcast é um programa que a gente não é jornalista, a gente não é formado em nada, mas a gente é fã de games demais. Então, a gente gosta de falar de games. Às vezes, a gente traz os nossos jornalistas, aí eles têm a opinião mais embasada deles. Mas, no geral, a ideia do programa é a gente ser pessoas que gostam de falar de videogame, falando de videogame. E aí, a gente criou o quadro, que é o Flow Game News, ideia do David também. E a gente pega notícias do nosso portal, soltado na última semana. A gente faz sexta-feira, porque a gente pega todas as notícias da semana. E a gente discute essas notícias no programa. E a gente ainda tem o Flow Games Podcast, que é o programa com convidado. Agora, a gente está testando muito o programa de tema. Então, a gente pega um tema e nem precisa necessariamente ter um convidado. Às vezes, a gente chama. A Monique, inclusive, foi uma convidada de um desses primeiros programas. Que a ideia era oferecer um programa de Resident Evil. Não era sobre um convidado, sabe? E aí, ela entrou como um convidado. Porque, às vezes, a gente sabe que a gente não tem o know-how inteiro da franquia, do jogo. E aí, a gente convida alguém que é mais especialista nisso. A gente fez isso com o Diablo. A gente fez isso com o Zelda, recentemente. E, por fim, a gente tem o MD3. Que é um podcast de esportes. Que rola de segunda a terça. Com o Shep como host. O Joko também é co-host. E o Prieto também. E eles, sim, recebem convidados do mundo de esportes. Mas eles também estão fazendo esses programas de tema agora. Alguns news também. Eles pegam notícias e discutem do mundo de esportes. Que é um mundo público diferente. Então, a gente idealizou o projeto. Como é hoje, ele era a base dele. Quando aconteceu tudo isso, do Market Day. Eu e o Dave, a gente se juntou e idealizou esse projeto. E construiu ele numa publicação. E falamos, beleza, vamos fazer isso. E aí, a gente foi lançando as coisas aos poucos. Pouca coisa mudou do projeto. De lá pra cá. A única coisa que eu acho que é uma mudança mais vital. É que a gente começou a fazer vídeo no canal. Que a gente não estava nos planos inicialmente. E a mudança é essa. Que a gente não faz só programa com convidados. Agora, a gente tem programas também de tema. Que a gente faz entre nós só. E aí, é isso. E aí, é isso. E aí, é isso.